Oi, crianças! Tudo bem com vocês? Hoje eu vim apresentar dois amiguinhos novos para vocês, e uma que a gente já conhece. Maggie, vem falar oi. Olha lá, Maggie e o papai da tia Cris. Fala oi para as crianças, pai. Oi. E vamos lembrar da nossa amiga antiga, que a gente não vê faz tempo, que eu tenho certeza que vocês se lembram. A nossa amiga, a Joaninha. Oi, Joaninha! Oi! Oi, Maggie! Oi! Joaninha, você estava lá na escola, fiquei sabendo, é verdade? Isso! Eu estou lá na escolinha, esperando vocês. Joaninha, e hoje eu fiquei sabendo que você veio aqui para a gente cantar uma musiquinha, é verdade? Isso mesmo! Quem lembra da musiquinha da Joaninha? Eu lembro! Vamos cantar juntos, então? Vamos lá, pai? Pode começar! A Joaninha é baixinha, Ela é baixinha, ela é meu bem. Se eu bater o pezinho, ela baterá também A choninha é baixinha, rá, rá, rá A choninha é baixinha, rá, rá, rá Ela é baixinha, ela é meu bem Se eu piscar os olhinhos, ela piscará também Vem, 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 vem A choninha é baixinha, rá, rá, rá A choninha é baixinha, ela é meu bem Se eu colocar a mão na cinturinha, ela piscará também A choninha é baixinha, rá, rá, rá A choninha é baixinha, rá, rá, rá Ela é baixinha, ela é meu bem Se eu der chãozinho, pai, ela baterá também Tchau, choninha, tchau Tchau Tchau